E eu vou entrar viu, segura, toma, pisada de moleque Aí perto do paredão, já de divulgações de área em Maranhão Vai, paredão, boladinho, as galas do paredão tamo junto Vai vir torceder, e assim ó E sexta-feira diferente, clima boladão Vai as puta descendo na frente do paredão Apaga de santinha, mas adoro uma sentada, toma, novinha E sexta-feira diferente, clima boladão Vai as puta descendo na frente do paredão Apaga de santinha, mas adoro uma sentada, toma, novinha É gravatente, só botadão, gravatente, só botadão Senta aqui, senta, novinha, onde vai ter botadão É gravatente, só botadão, gravatente, só botadão Senta aqui, senta, novinha E hoje, hoje pode, tô louquinha pra te dar uma pepecada Senta jogando por cima, é, tu me dando pirocada Senta jogando por cima, é, tu me dando pirocada E hoje pode, tô louquinha pra te dar uma pepecada Senta jogando por cima, é, tu me dando pirocada Senta jogando por cima, é, tu me dando pirocada E hoje pode, tô louquinha pra te dar uma pepecada Senta jogando por cima, é, tu me dando pirocada Senta jogando por cima, é, tu me dando pirocada Senta jogando por cima, é, tu me dando pirocada Sexta-feira diferente, clima boladão Várias putas descendo na frente do paredão Paga de santinha, mas adoro uma sentada Toma novinha, toma tapá Sexta-feira diferente, clima boladão Várias putas descendo na frente do paredão Paga de santinha, mas adoro uma sentada Toma novinha, toma tapá E é gravatente, só botadão Grava batente, só botadão Senta aqui, senta novinha Hoje vai ter botadão É gravatente, só botadão Grava batente, só botadão Senta aqui, senta novinha E hoje pode tão louquinha pra te dar uma pepecada Sento jogando por cima, é, tu me dando pirocada Sento jogando por cima, é, tu me dando pirocada E hoje pode tão louquinha pra te dar uma pepecada Sento jogando por cima, é, tu me dando pirocada Sento jogando por cima, é, tu me dando pirocada Ai Zéia, tamo junto, ei Bata pra tocar nos paredões, ei Paredinha dos moleques Ai Nathanael, na paredinha, tamo junto, tamo junto Ai Guilhermão, estourou Agora é Raul do Corde Salão Mídia, tamo junto, ei Paredinha atrevida, tá com nós Ai Ronaldão, estourou, papai Chama, chama